Música Corê, corê, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam muito bem e bem-vindos a mais um vídeo aqui no Fiz Que Afins E o vídeo de hoje vai ser uma resenha sobre a série documental do Netflix chamada A Indústria da Cura É o título em português da série, saiu no dia 12 de agosto, então ela é bem recente São seis episódios que abordam a indústria da cura, a indústria do bem-estar, essas terapias alternativas que a gente tanto fala aqui no canal Já adianto, senta aí e relaxa porque esse vídeo vai ser um pouco longo Porque eu quero fazer uma análise de vários pontos que me incomodaram na série E muitas pessoas estão me escrevendo lá no Instagram, Bibi Baila, se tu não me segue, já segue lá Dizendo mais Bibi, eu achei que isso ficou confuso, aquilo não ficou bom, etc, etc Concordo com todos vocês Fiquei toda esperançosa que ia ser uma série muito boa E aí eu comecei a assistir a série e eu me decepcionei muito Em alguns pontos eu, claro, achei bom abordarem esse tema Porque o Netflix tem muitas séries ali que são séries completamente pseudo-científicas e estapafúrdias Como, por exemplo, The Goop Lab Que eu já fiz uma análise aqui no canal do episódio da energia As meninas do Nunca Vi Um Cientista também analisaram dois outros episódios Assim, não tem sentido nenhum aquela série E eu pensei, bom, agora o Netflix vai se redimir, vai fazer uma série super legal e tal Pontos positivos Importante abordar o tema da indústria multibilionária Bilionária, quase trilionária Da indústria do bem-estar Eu tenho um vídeo aqui no canal do ano passado De 40 minutos Onde eu analisei todos os investimentos O dinheiro, as pesquisas Envolvendo a indústria farmacêutica E o dinheiro da indústria do bem-estar Então, se tu tiver dúvida Assiste esse vídeo Que tá bem bom Porque eu fiz um recapitulado Tem mais de 15 artigos científicos Então, por um lado, eu achei interessante justamente por esse ponto Por abordar a questão da indústria da cura Que é bilionária Que muitas pessoas acreditam Que é uma coitadinha no fundo de quintal E que não tem nada a ver com a Big Pharma Que eles falam A máfia farmacêutica Que é um horror Que quer ver todo mundo doente Quando, na verdade, ambas São multibilionárias E só querem o lucro Inocente quem acha Que uma ou a outra Visa apenas o bem-estar das pessoas Apesar de ser chamada indústria do bem-estar Eu não acredito E eu não vejo Visar o bem-estar das pessoas Já adianto pra quem não sabe Que a indústria do bem-estar Ela não investe em pesquisa Diferentemente da indústria farmacêutica Que lucra muito, é verdade Mas ela investe em pesquisa A indústria do bem-estar Ela apenas lucra E o pouco de pesquisa que ela usa Ela pega dos resultados da indústria farmacêutica Ou os resultados das universidades Que estão disponíveis gratuitamente Aí pras pessoas Outro ponto que eu vejo no seriado Que pra mim foi negativo Acho que o único ponto positivo Foi abordar essa indústria E trazer um pouco da pontinha Do iceberg aí pra fora Um pouquinho só Porque o iceberg é muito maior Aí os pontos negativos que eu acho Eles colocaram a pseudociência Num mesmíssimo patamar de ciência Em alguns momentos Até num patamar mais alto Porque deixou as pessoas com dúvidas Eu recebi mensagens de pessoas Que me seguem aqui Bibi, eu não entendi alguns pontos O que cientificamente eles estavam dizendo Realmente ficou falho Eu já vi gente nos meus comentários Reproduzindo Reproduzindo Falas da série Que entenderam errado Então realmente A série está passando Uma informação confusa Para as pessoas Então vamos lá Para quem está completamente perdido O documentário A série documental tem seis episódios O primeiro trata de óleos essenciais O segundo trata sobre sexo tântrico O terceiro sobre leite materno Usado por adultos O quarto jejum O quinto ayahuasca E o sexto veneno de abelha Como tratamento para doenças Como a doença de Lyme Então eu não vou comentar nesse vídeo O episódio da ayahuasca Porque eu vou fazer um vídeo específico Sobre ayahuasca O primeiro vídeo sobre óleos essenciais Aromaterapia Já tem um vídeo aqui no canal Super completo Eu vou deixar aqui pra vocês também O que eu mais escutei durante a série Why not? Por que não? Todas aquelas pessoas que aparecem ali Que testaram essas técnicas Elas sempre diziam assim Por que não? E por que não? Aí outro ponto que eu escutei muito Eu não sou médico As pessoas que são os gurus Nenhuma delas ali era médica E a maioria já dizia assim Eu não sou médica Eu não sou médico Eu não sou médico Eu não sou médico E eu fico assim Cara Tu oferece uma cura pra pessoa E tu não tem o mínimo de conhecimento Essas são algumas palavras que eu escutei O que mais vocês escutaram aí durante a série Cada episódio Ele tem uma estrutura muito similar Muito parecida O começo do episódio São várias experiências anedóticas Pessoas que utilizaram Ou utilizam as técnicas E gostam Ou que vendem as técnicas Também tem isso Nossa, porque isso faz bem Porque eu uso há não sei quantos anos Porque aquilo, porque aquilo Blá, blá, blá Tudo bonito Ai, perfeito E aí o outro ponto A outra metade Que nem a outra metade Pinceladas durante o episódio São os cientistas Explicando e contrapondo O que tá sendo mostrado ali Por exemplo O episódio de olhos essenciais Vamos fazer um pouquinho de cada um, tá gente? Tem uma cientista falando Uma falando das pesquisas O episódio tem uma hora E uma cientista E o único comentário que ela fez Ainda ficou confuso Que foi o comentário que eu vi gente replicando E outras pessoas não entendendo Então ela tava ali querendo mostrar A pobreza da qualidade dos estudos envolvendo aromaterapia Mas o exemplo que ela deu Ou o corte que fizeram do exemplo dela Porque eu não sei quanto tempo ela falou E quanto tempo foi colocado na série Ficou ruim Ficou confuso Aí o episódio de olhos essenciais Começa com uma enfermeira Que trabalha com aromaterapia Num hospital lá nos Estados Unidos Indo ver um paciente Que tinha feito uma operação Aí ela chega com os olhinhos essenciais E tal E aí o paciente fala assim Tô me sentindo um pouco ansioso Aí ela fala Ah, então vamos usar esse óleozinho aqui pra ansiedade Outro óleozinho Coloca num paninho quente Respira aqui, respira ali No final O cara diz assim Ah, estou me sentindo melhor Não sei se foi o óleo Ou atenção O senhor disse que estava sofrendo de ansiedade O fato de tu controlar a respiração Já reduz a tua ansiedade Outra coisa que eu achei muito engraçada É que ela tira assim De um forninho De um recipientezinho Parece uma geladeira Mas na verdade é pra aquecer Toalhinhas quentinhas com água Porque diz que isso relaxa a pessoa Gente, toalhinha quentinha com água Que os japoneses dão aqui nos restaurantes Pra gente lavar as mãos É tudo feito de uma maneira de ritual Tem a seguinte frase Bom, pode ser placebo A enfermeira diz, né? Pode ser placebo Mas o alopático também é Gente, alopático é o remédio da farmácia Remédio que a gente toma assim Que o médico prescreve Que é baseado em evidências, né? Mas o alopático também é placebo Tinha que ter feito ali um corte naquele momento E alguém tem dito, explicado O tratamento alternativo Apresenta um efeito placebo Sim Porém O remédio alopático Ele apresenta o efeito placebo Mais o efeito de evidência científica O efeito que ajuda a pessoa efetivamente Não é que os dois só apresentam placebo Tudo bem o remédio normal apresentar placebo Todo, todo tratamento apresenta placebo Eu vou fazer um vídeo mais pra frente sobre o placebo Então não foi nenhuma resposta boa A pessoa que tá leiga em casa Que é um leigo que tá sentado no sofá Nem para pra pensar nisso Aí depois aparece um cara que se diz Dr. Z Que ele não vende o óleo em si Mas ele vende videoaulas e não sei o que Tem toda uma indústria Usa não sei quantos óleos Sendo que, gente, existem vários óleos Que pra criança são até tóxicos E o cara coloca no shake da criança No ar por tudo Assim, é uma loucura Ele diz que não é médico Obviamente Mas ele se diz Dr. Z Enfim Aí o episódio de óleos também acompanha Uma mãe de uma menina autista E aí uma outra mulher que tem um filho autista Que começou a usar os olhos na criança A gente tem a questão do placebo por procuração Vou falar então de placebo mais pra frente no canal Mas saibam que crianças e animais também sofrem com o efeito placebo Que é a intuição através do cuidador A criança sabe que o cuidador espera algo dela E o animal também Antigamente se acreditava que crianças autistas não sentiam o efeito placebo Elas não eram afetadas pelo efeito placebo Porque acreditava-se que pelas características da criança autista Ela não conseguia entender ou interagir, socializar com o mundo ao redor Só que isso já caiu por terra Já tem vários estudos que mostram Que a criança mesmo sendo autista E não tendo capacidades de socialização muito altas Ela consegue ver os mínimos detalhes do seu cuidador Então por exemplo da mãe, do pai, até do próprio médico Então a criança ela sim é afetada pelo efeito placebo por procuração Então no seriado poderiam ter falado sobre isso O placebo por procuração em crianças autistas Existem muitos estudos Eles acompanharam a mãe com a menina autista Mas eles não explicaram sobre os efeitos placebo em crianças autistas Tem um outro detalhe do episódio de olhos que eu quero falar aqui De aromaterapia De uma moça que ela vende, né, produtos de aromaterapia E ela lhe mostrava, né, que ela chama as mulheres na casa dela Pra explicar sobre os olhos E ela conta a história de vida dela Que ela teve um câncer, um tumor no cérebro Pelo que eu entendi E aí aparentemente ela ficou curada depois de começar a usar os olhos Ela fez um tratamento hospitalar Mas aí ela não estava muito bem E aí ela começou a usar os olhos Gente, por que que ninguém mandou ela mostrar os exames do hospital? Ninguém levou ela no hospital pra fazer um eletroencefalograma Pra fazer um exame mesmo Isso é experiência anedótica Ela tá ali contando uma experiência anedótica pras pessoas E as pessoas estão acreditando Os seis episódios Esse é só o de olhos essenciais, gente Esse vídeo vai ser bem longo Os seis episódios Eles contam muito com experiência anedótica Ninguém vai atrás pra provar se aquela experiência anedótica tem sentido ou não O segundo episódio é sobre sexo tântrico Quando o episódio começou Eu já sabia que ia vir estupro, abuso sexual Eu já sabia que ia vir por esse lado Toda metade do episódio fala sobre pessoas que são os gurus Ensinam outras a fazer sexo de maneira tântrica Relacionam problemas sexuais com problemas de vida Eu não acho que os problemas sexuais Ou que todos os problemas na tua vida tem algo a ver com sexo Não acredito nisso Não faz parte de uma pesquisa científica séria No sentido como foi mostrado ali Obviamente existem pessoas que sofreram abusos na infância Que isso gerou consequências posteriores Mas não é algo assim como se todo o universo tivesse o mesmo comportamento Comecei a perceber nesse episódio uma coisa Todos esses gurus Eles são brancos, europeus ou americanos Vivendo em países entre aspas exóticos Eles não aplicam as terapias no seu próprio país Eles estão deslocados Então essa mulher está no México Ela tem uma casa no México Ela faz retiros, recebe pessoas Aí eu fico me perguntando assim Por que eles precisam se deslocar do seu país? Ela está no México E um outro que apareceu e que foi acusado de abuso sexual De várias mulheres Ele mora lá nas Filipinas Eu não entendi o país de origem dele Mas eu acredito que não é Estados Unidos Pelo sotaque dele falando inglês Eu acho que é de outro país europeu Não sei Ele está lá nas Filipinas Por que o guru precisa estar em um país exótico? Exótico para eles México Até aparece o Peru, o Equador No episódio da Ayahuasca Por que não estar no seu próprio país? Ela recebe um casal Onde o homem Ele não se entrega suficientemente para o relacionamento Aparece uma cena que para mim me chocou muito Que ela aplica a terapia dela nele E ele está pelado com uma toalha cobrindo as partes íntimas A esposa dele está junto Mas a terapeuta começa a tocar no corpo dele E fazer coisas que eu acho Que existe uma linha entre Uma terapia E o que a pessoa não consegue distinguir em determinado momento Se é um abuso ou não é um abuso Para mim ficou muito crítico essa parte Mas mais do que isso É um momento onde ela pergunta para ele Sobre a vida dele, o passado dele E aí ela fala de certa forma Na minha opinião quase que induziu ele A dizer que ele foi abusado sexualmente quando criança Ele começou a falar Eu não me lembro, eu não sei o que Aí de repente não sei quem me tocou na idade de tantos anos Aí ele meio que chora E aí ficou parecendo Que ele foi abusado sexualmente quando criança Talvez não lembrava Porque isso realmente acontece com vítimas de abuso sexual Mas de alguma forma Ou ela induziu ele a ter falsas memórias Falsas lembranças Ou ele realmente sofreu isso E veio na mente dele Mas de ambas as formas Jogaram no colo dele um abuso sexual E ele ficou ali um fim de semana Aquela mulher jogou um abuso sexual no colo dele E depois ela vai pirulitar Ela não vai ficar ali dando um atendimento psicológico pra ele Porque ela não tem um treinamento psicológico Pra ajudar uma pessoa A saúde mental de uma pessoa Ela jogou aquele abuso Ela fez lá a terapia dela tocando nele Coisa de sexo tântrico e tal E depois ela vai viver a vida dela Feliz serelepe faceira E aquele homem vai voltar pra casa E vai ter que lidar com aquilo É horrível É horrível Aí a gente corta Pro outro guru das Filipinas Que abusou sexualmente de mulheres Onde algumas dessas mulheres Também foram abusadas na infância A pessoa é abusada na infância Ela não trata o trauma Muitas vezes ela apaga Muitas vezes ela nem sabe Se tu é uma criança muito pequena Às vezes tu nem sabe Que tu foi abusada sexualmente Confunde, né? Quando tu é muito pequena Tu não sabe o certo, o errado É se o abuso ocorreu Por parte do teu pai Do teu padrasto Tio, avô Alguém da família Tu não sabe se aquilo tá certo Ou tá errado Muitas crianças Elas nem sabem Que elas sofreram abuso Foi abusada sexualmente Não tratou aquilo E tu vai confiar Nesse tipo de guru Que não tem nenhum treinamento Pra tratar a saúde mental De uma pessoa E aí o que acontece Tu é revitimizada Tu vai ser vítima Novamente Isso não é raro de acontecer Muitas pessoas Nessas terapias Em busca De uma cura Em busca De uma paz Interior Elas se submetem A vários tratamentos Que podem Ocasionar Esse tipo de problema Aí apareceu Umas pesquisadoras Falando no episódio Do sexo tântrico Acho que apareceram duas Eu achei pouquíssimo Apareceu uma pesquisadora Que eu já mencionei No canal Que ela é especialista Em seitas e cultos Onde ela falou Que lá Nessas Filipinas Cara O guru Ele usava palavras Pra definir Por exemplo Pênis e vagina De uma forma Diferente Com palavras No dialeto Ela disse Né Essa pesquisadora Especialista em seitas Que tu Dá uma Uma tecnicidade Pras coisas Uma roupagem Técnica Pra algo Que não é técnico Então tu usa palavras Diferentes Num dialeto Pra definir Os órgãos sexuais Ou o nosso corpo Cabeça Braço Mão Enfim Pra parecer Que é algo diferente Algo especial Qual é uma Das características Né Eu citei lá No meu instagram Bibi Bailas Dez características De seita Uma delas É usar Palavras E termos Que só aquele grupo Entende Pra dar um ar De grupo Um ar De culto E seita E a pessoa Achar que aquilo ali Tem algo Mais importante Todos os episódios Eu achei pouquíssima A participação Dos cientistas Porque parecia Que o cientista Só tava tentando Se defender De um ataque E a gente sabe Inversão do ônus Da prova Quem afirma Algo Que tem que provar Que esse algo Funciona Eu não tenho Que provar Que funciona Quem tem que provar É quem afirma Que funciona O terceiro episódio Foi sobre o leite Leite materno Que a mulher Tira do peito Quando tá amamentando E ela Coloca em bolsas Em garrafas Enfim E outras pessoas Elas bebem Esse leite Porque elas acreditam Que isso Melhora o desempenho Do corpo Os músculos Para pessoas Para pessoas Que são bodybuilders Para ficar fortão Marombado Bebendo leite Do peito De uma mulher Que tá vendendo Existem Claro Mães Que fazem a retirada Desse leite Para doações Porque existem Muitos bebês Que são prematuros Ou mães Que adotaram Ou mães Que não conseguem Dar o peito Porque não produzem Leite Ou N razões E aí acabam Os bancos De leite Fornecendo leite Para essas crianças Mas algumas mães Elas produzem Muito leite E aí uma forma De fazer um dinheiro Extra É vender esse leite Para as pessoas Que querem comprar Aí mostra um cara Que é marombado De academia Que toma leite De peito Comprado E também mostrou Um senhor Que diz que ele Tinha um câncer De próstata E que ele não fez Tratamento nenhum Nem quimioterapia Nem radioterapia Nem nada Ele só tomou leite materno Que ele ganha Do banco de leite Lá da cidade dele Nos Estados Unidos E o câncer dele Diminuiu E aí ele mostra Na tela do computador Dele Um exame Que seria Para mostrar A diminuição A redução do câncer Primeiro ponto Esse episódio Eu achei um dos melhores Em termos científicos Porque apareceram Muitos cientistas Mostrando Por exemplo A questão Das bactérias E doenças Que tu pode pegar Tomando leite De uma mulher Tu não sabe Se tem doença Ou não Uma das cientistas Que apareceu Ela comprou Mais de 100 amostras De leite Que eram vendidas No facebook Ebay Enfim Ela analisou Todas as amostras E encontrou Hepatite Bactérias Encontrou Salmonella Porque o nosso corpo Ele produz E ele tem Bactérias E doenças E aí quando Tomamenta o teu bebê Aquele tipo de leite É pro tipo De corpo Do teu bebê E ele vai mudando De acordo com a evolução Do teu bebê E o leite Ele vai ter um gosto E característica De acordo com o que tu come Os gostos alimentares Do bebê Também vão ser Moldados De acordo com o que a mãe Está comendo Ali mostrou Claramente Que o leite materno Serve para Um bebê O leite Tirado diretamente Do peito E sem nenhum cuidado Porque os bancos De leite Eles pasteurizam O leite Foi mostrado Nesse banco de leite Dos Estados Unidos Que eles recebem As doações de leite Eles fazem teste Para ver se o leite Tem algum tipo De doença Ou não Eles também Vão ver A consistência Textura do leite Porque de acordo Com a fase Do teu bebê O teu leite Vai ser mais cremoso Mais aguado E etc Não é simplesmente Tirou do peito E tomou É complicado Tu comprar no Facebook Um leite É como se Tu pegar o sangue De uma pessoa E passar assim No teu corpo No teu machucado Tomar Sem nem saber Se aquela pessoa Tem uma doença Ou não Então assim Não entra na minha cabeça Uma coisa Que não foi falada No episódio E eu nem cheguei A procurar Mas eu vou jogar Aí pra vocês Foi Que eu não entendi A questão De congelar o leite Bom Eu não tenho filho Então eu não sei Como é que funciona Mas pelas minhas amigas Que tem bebê Eu vejo Que as que Por exemplo Tiram o leite Porque não podem Dar um peito Em determinado momento Elas usam esse leite Num curtíssimo Intervalo de tempo Ali no episódio Mostrou mulheres Que tiravam o leite Do peito E congelavam E aquilo podia Ficar por semanas Ou meses Eu fiquei um pouco Confusa Não perde os nutrientes Do leite Aquele leite Não estraga Enfim Ficou meio Em aberto Essa dúvida Aí O cara comprando Leite ali Também da mulher Nem sabia Como é que aquecia O leite Enfim É uma coisa Absurda Assim E aí o mais Absurdo Foi que eles Não fizeram Nenhum exame Com esse senhor Que tinha câncer Pra saber Ele realmente Tem um câncer Ele não tem um câncer Ele realmente Foi curado Só com leite É uma experiência Aneodótica Não é uma evidência Científica Experiência Aneodótica É um relato Que tu conta Por exemplo Eu vou ali Eu bebi Fui Me consultei Com terapia X Pô Tô me sentindo Mó boa Tá É uma experiência Aneodótica Tanto faz O que eu tô me sentindo A gente precisa De um estudo clínico E não existem Estudos clínicos Comprovando Que o leite materno Vai curar o câncer Aí apareceu De um cientista Lá na Alemanha Que isolou Uma partezinha Uma proteína do leite E aí que poderia Foi um estudo in vitro A gente tem que separar Estudos in vitro E em vivo E o cara até apareceu E falou Olha É Eu não sei Não posso afirmar nada A questão toda é Que enquanto Os cientistas Eles seguiam Por evidência científica Por dúvidas Todos esses gurus Eles seguiam Por certezas Eles têm certeza Daquilo E a pessoa Que experiencia Essa cura Ela tem Certeza Daquilo Sabe Então essa é a problemática É a pessoa colocar Certeza Em algo Que não é certo Diferentemente Dos outros episódios Também Esse de leite Não apareceu assim Aceita Com o guru Que propaga o leite Parece que é uma história Que se propagou Na internet E as pessoas Vão ali Dão seus pulos E compram no facebook Paga não sei quanto Lá o litro do leite Materno Enfim E algumas mulheres Vendem Um ponto Que eu achei Muito bom No episódio Foi abordar A problemática Da falta De leite Para os bebês Em neonatais Para as mães Que adotam Para as mães Que não conseguem Dar leite Do peito Foi uma Uma questão interessante A ser abordada Mas deixa eu a desejar Quarto episódio É o de jejum Para mim Esse foi Um dos piores Episódios Que eu vi Em termos De ciência Em termos De pessoas Seguindo aquilo Em termos De me sentir mal Eu olhei aquele episódio E eu acabei De olhar ele E eu me senti mal Eu me senti Realmente Chocada Em onde Ou para onde Estamos caminhando Minha amiga Assistiu o episódio E falou assim Gente, ser humano Tem que acabar Não é possível Jejum Pessoas que fazem Jejum Longos 30 dias Só com água Anos Tem gente que faz Quase anos De jejum Que apareceu ali Para mim O mais problemático Foram dois pontos Primeiro ponto O guru Obviamente Que não vive Nos Estados Unidos Vive na Costa Rica Acabei de lembrar A gente já teve O México Filipinas Costa Rica Por que Não fica No seu país Ele não é médico Nossa Esse cara Gente Sério Foi o que mais Me deixou assim Com raiva Sabe Eu não sou uma pessoa De ter muita raiva Assistindo Esse tipo De vídeo E tal Porque eu estou Muito acostumada A já ver O diálogo E o discurso Dessas pessoas Mas esse Me subiu Assim Sério Sem explicação Ele tem Um retiro Lá Na Costa Rica Onde as pessoas Vão para fazer jejum Que as pessoas Que estão doentes Elas tem doenças E elas vão lá Fazer jejum Por semanas Meses Dias Enfim E um guri Né Um menino Em 2011 Morreu lá Morreu Fazendo o jejum Na verdade Ele não morreu Especificamente lá Mas ele começou A se sentir Muito mal Ele foi deixado No hotel Sozinho Se sentindo Muito mal E ele acabou Tendo uma queda E a queda Foi fatal Aí vamos retroceder Porque já começa A me subir o nervoso Esse daí Me deixa muito nervosa Já começa Que o cara Diz assim Eu não sou médico E não tem Nenhum médico Aqui Então ele tem Uma casa Onde ele recebe Pessoas doentes Tá gente Doente de verdade Ele dá jejum Pra essas pessoas Dá não né Ele ensina as pessoas A fazerem jejum Como um meio De se curar De uma doença E não tem um médico Enfermeiro Ninguém Lá Se alguém passar mal Ele faz uns examezinhos né A pessoa tem que medir a pressão A pessoa mostra a língua Pra ele E aí ele tem uma planilhazinha E ele vai anotando Na planilha dele Aí eu falei Meu amor Tu tá o que Brincando de médico Porque Ai mostra a língua Deixa eu ver teu olho E tudo tá ótimo pra ele A pessoa tá ali com uma cara De que tá Que levantou o braço Já é puxada pro céu Mas não Tá ótimo Tá linda Tá linda Levanta a mão aí Que te puxou pro céu Mas tá ótimo Aí ele fala Mostra a língua Mostra não sei o que E ele dá uma examinadinha Na pessoa E aquele jejum Segue Tem um momento Que ele fala assim Que eu achei Bom Ele diz assim Se hoje Deus Falasse pra mim Você está no caminho errado Você escolheu o caminho errado Eu responderia pra ele Desculpe Eu não concordo com você Eu não sou uma pessoa Religiosa Nem que acredita em Deus Nem nada disso Mas eu sei Que a maioria das pessoas sim E pra mim Pareceu Que ele estava Se colocando Como um Deus No mesmo patamar De Deus Ou superior Porque ele diria pra Deus Não Não concordo com você Sigo fazendo o mesmo A maioria das pessoas Que acreditam em Deus Ela faria o que Ela diria Que ela escutaria Deus Porque a maioria das pessoas Diz Ah falei com Deus Aí Deus me disse Vou esperar um sinal divino As pessoas Que acreditam em Deus Vem o Deus Deus Ou Deus Que ela acredita Como um guia Como alguém superior Que vai guiar O caminho delas Mas esse cara não Ele diz pra Deus Não Beleza Então Essa pequena fala dele Já demonstra O tipo de pessoa Que ele é E aí ele diz assim Mas a culpa do menino Ter morrido Não foi nossa Ele A gente não matou ele A gente largou ele No hotel E ele estava bem O que eles deveriam Ter feito Então Se o menino Estava tão mal Era ter levado O menino Até um hospital E deixado ele lá Pra ser tratado No hospital Só que o problema É Que no momento Que tu leva Uma pessoa Pra um hospital Tu tem que Te responsabilizar Por essa pessoa E essa gente Não quer ter Responsabilidade Sobre as pessoas Elas Sempre que Que isso Esse tipo de coisa Acontece Ou a pessoa Não fica bem Eu não digo Morte foi um caso É um caso extremo Mas quando a pessoa Apenas não Tem os resultados Que ela gostaria Ou que ela deveria Ter segundo eles É o que? A responsabilidade De quem? Da vítima, né? Tu não fez o jejum certo Tu não meditou certo Tu não vibrou Corretamente Tu não teve O pensamento positivo Então Se tu não te curou A culpa É tua Tu é o culpado De tudo isso Só que Quem te levou A esse extremo Tá? Então Por que que esse menino Não foi pro hospital? Porque eles iam ter que ser Responsabilizados Na Costa Rica Ou nos Estados Unidos É responsabilidade Aí ele falou assim Mas ele caiu Quedas acontecem Não As quedas Podem acontecer E é infelizmente Que elas acontecem E são fatais Uma pessoa Num estado Normal Alimentada Uma pessoa Que não tem Um distúrbio psicológico Ela caiu Infelizmente aconteceu Nesse caso Esse menino Foi levado Ao extremo E aí A minha amiga Que tá no doutorado Aqui né Que a gente conversou Muito sobre esse seriado Ela fez uma analogia Incrível Ela disse É claro O que Quando tu puxa o gatilho Pra matar alguém O que mata Não é o ato De puxar o gatilho É a bala Entrando Não é? A bala que entrou É o que mata Então É a mesma coisa Eu puxei o gatilho Mas eu não te matei Porque eu só puxei o gatilho A bala que entrou em ti Então Essa analogia Representa muito bem É como se a pessoa Puxasse o gatilho E a bala entrasse Mas não fui eu Quedas acontecem Infelizmente Elas acontecem E ele não foi Responsabilizado Esse centro Não sei se é porque O menino Não tava lá diretamente Porque ainda tem processo Enfim Aconteceu em 2011 E aí o segundo caso Foi de uma mulher Que ela tem diabetes tipo 2 Obesidade Pressão alta E aí ela foi Num centro de jejum Esse centro de jejum Ele era coordenado Ou é coordenado Por médicos Então tinha um médico Uma enfermeira Etc, etc Aí a mulher entrou lá no centro Pra fazer O tal jejum De 28 dias Só com água E o médico Ele disse Ah, então Quais são teus objetivos? Te curar da diabetes tipo 2 Deixar de ser obesa Reduzir a pressão Primeiramente Que diabetes tipo 2 Não tem uma cura Assim Ah, acabou Existem poucos casos Onde a diabetes tipo 2 Entra em processo de remissão Mas ela não é curada Tá? E não são todos os casos Todas as pessoas Não existe evidência Que jejum Vai causar isso Cada caso É um caso Então não existe A cura Da diabetes Isso é Uma falácia Uma mentira Que existe a cura Da diabetes Aí a mulher Entrou lá Pra fazer os 28 dias De jejum com água Mas é tudo controlado Enfim No final dos 28 dias A mulher ficou curada Da diabetes? Não A mulher deixou de ser obesa? Não A pressão dela A pressão dela ficou normal? Ficou Só que Ela fala Durante todo o episódio Que ela é de um lugar lá nos Estados Unidos Eu não estou Igarada Mississipi Acho que ela fala Que ela diz assim Ah, mas lá no meu estado A gente come pizza Frango frito Imerso, né? Deep fried Tipo imerso na gordura A alimentação dela Não é uma alimentação boa Obviamente ela vai ter uma pressão alta Se a pessoa é obesa Diabética E não cuida da sua alimentação Em 28 dias de jejum Claramente Uma pessoa não deixa de ser obesa Nem de ser diabética A pressão melhorou? Melhorou Mas porque ela só tomou água? Então ela deve ter reduzido Todos os níveis ali De gordura Enfim Das coisas que ela comia normalmente E a pressão ficou boa naquele período E ela inclusive fala Ah, agora Quando eu voltar pra minha casa Eu preciso continuar Seguindo uma dieta Não sei quem Não comer a pizza Mas é muito difícil Porque nos encontros familiares Porque os meus amigos Sempre tem comida boa E eu não resisto Entra a minha pergunta O meu pensamento, né? Ai, gente Esse vídeo tá ficando super longo Mas eu vou continuar falando Eu tô sem script aqui Só falando tudo que eu tô pensando Porque eu fiquei assim Muito chocada Já deixa o like aí Se tu curte o meu comentário O vídeo Comenta Compartilha Comenta mesmo, gente O que vocês acharam da série Porque eu acho que eu não sou a única Que fiquei indignada A pessoa é obesa De fazer o trabalho De fazer uma dieta balanceada Assim, ó Pá, jejuei Equilibrado Elas não querem ter o trabalho De se esforçarem Pra conseguir aquilo A pessoa Tem gente Que nem sofre Precisa de ter o trabalho Que elas querem E aí Ela nunca busca Um corpo E aí E aí a medicina alternativa Do veneno Uma coisa Menos agressiva Mas esse médico É a dor A gente fez vários testes E ele falou Eu vou deixar o meu colete A minha pele Os problemas que eu tive De fungo e bactéria Então tudo isso Ele sabia Porque eu dei uma continuidade E a maioria das pessoas Ela não dá essa continuidade Eu conheço assim De gente Que abandonou o tratamento De colete Não usou o colete direito É a importância Da pessoa Seguir O que tá sendo dito E aí Ele também não mostrou Os exames dela Não falou com o médico dela Nada disso Aí ela disse Que ela tentou Ao longo dos anos Tudo Todos os médicos Todos os remédios Tentou tudo 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 Descobriu essa terapia Com veneno de abelha Aí é uma mulher Que ela supostamente Também teve essa Lyme disease Doença de Lyme E a partir do tratamento Com abelhas Ela ficou curada Alguém pediu um exame? Alguém falou com o médico? Nada É a palavra da mulher Ali na sua experiência Aneodótica Foi isso que aconteceu Eu me pergunto A problemática disso Ela também começa A entrevista dizendo Eu não sou médica Mas eu tenho experiência Existem evidências científicas Mas nunca dizem Quais evidências Às vezes até aparecia Ali no seriado Um pub médico Com alguns artigos Tá, mas e daí? Tu mostrar nome de artigo Tanto faz Sabe? Enfim Ela dizia assim O que me chocou muito Uma fala específica dela Ela disse assim Eu não prometo a cura Pra vocês Eu não posso Prometer a cura Mas Vocês conhecem A minha história Isso já diz muito E se vocês Estão fazendo abelha Ela dizia Ela diz que é a pessoa Ela diz que é a pessoa Que vai se curar Sério Pra mim isso É pra evitar processo Porque aí A pessoa pega com a pinça A abelha E a própria pessoa Coloca a abelha Nas costas Com a sua própria mão Então Se algo der ruim Não foi ela Que colocou a abelha Na pessoa Ela só Forneceu a pinça E a abelha É a mesma coisa Do apertar o gatilho E o que mata É a bala entrando E não o gatilho Sendo apertado Na tua direção É a mesma coisa Ela fala Não Porque a indústria farmacêutica Não quer estudar Doença de Lyme Os remédios Não querem curar Mas aí as pessoas Fazem o tratamento Com a abelha E o que que elas seguram Em uma mão Elas seguram a pinça E a abelha E na outra mão Elas seguram A injeção Pra se tu tiver Uma reação alérgica Um choque anafilático Tu te injeta ali A adrenalina E volta Incoerência? Ah, vamos usar a abelha Que a gente é contra A indústria farmacêutica Na outra mão Vamos usar a injeção Que vai dar O meu antihistamínico Pra não morrer De choque anafilático Sendo que a injeção Vem Da indústria farmacêutica E das pesquisas farmacêuticas Sentido? Nenhum 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 Ela disse que se curou Com as abelhas Várias pessoas Mostrou o caso De uma mulher na Espanha Que morreu Dois anos depois De fazer o uso Desses venenos de abelha Porque A alergia Ela pode se manifestar Depois de um tempo Da pessoa estar sendo exposta Aquilo ali Sabe? Então a pessoa morreu Por usar isso Por buscar uma qualidade De vida melhor Ela acabou falecendo É muito complicado Isso É muito complicado Até aparece No documentário Uma coisa que chamou a atenção São várias vezes Os cientistas dizendo Ah, mas se isso é realmente um milagre Por que que nunca ninguém usou isso? Sabe? As pessoas elas tem essa inocência De achar Ah não, mas a indústria farmacêutica Não quer saber De curar essa doença Não tem interesse? Gente Se o veneno de abelha Se os óleos Se o leite materno Em atletas Se tudo isso Realmente Funcionasse A indústria farmacêutica Ou os hospitais Os médicos Os laboratórios Todo mundo Já estaria usando isso E cobrando Rios de dinheiro Inocente Quem acha Ah, eles não tem interesse Claro que as pessoas tem interesse Porque eles estudam E eles vão ver Se uma coisa Promete ser revolucionária Ela vai ser usada Não existe cientista Em laboratório Que não vê Aquilo ali E aí pra mim O negócio da beira É virar culto também Aí mostrou Umas pessoas lá Em Gaza Que a menininha Tinha o cabelo Caía Gastou dois mil dólares Em tratamento Não achou problema Aí a menina Começou a ser picada Por abelha O cara expõe As duas crianças pequenas Pra ser picada Por abelha Nas quartas Sábados e terças Acho que é Três vezes na semana Pra ter uma qualidade De vida melhor Sabe São coisas Que me chamam a atenção E aí pra encerrar Pra porque Ficou bem longo Mas deixa o like Comenta aí Que eu sei que vocês gostam De vídeo longo Às vezes eu faço Os vídeos curtos E vocês reclamam Ai Bibi Tá muito curto O vídeo É importante A gente lutar Pelos direitos Realmente Existem médicos Que não dão atenção Devido ao paciente A gente sabe Que os hospitais No Brasil Tão aí Hospitais públicos Cheios de gente Não tem nem atendimento Não tem nem atendimento Direito pras pessoas A gente sabe Que existem A questão dos médicos Sobrecarregados Mas assim Lutem então Por melhor estrutura Gastem O tempo de vocês Perguntando Por que o SUS Gasta quase Três bilhões De reais Em terapia alternativa Quando a gente Não tem médico O suficiente Quando a gente Não tem maca Leito no hospital Quando não tem material O suficiente Isso é o que vocês Deveriam lutar E eu tenho certeza Que vocês Gastam Muito mais Em terapia alternativa Do que se vocês Pagassem um psicólogo Para as pessoas Que tem traumas Psicológicos Ou para as pessoas Que vão se consultar Às vezes a consulta Com um médico Particular É caro Realmente bem caro Mas se tu juntar Tudo que tu gasta Acreditando em coisas Tu conseguiria pagar Uma consulta Particular Acho que em médico Top Porque tem médico Particular Que a consulta É 100 200 reais E eu tenho certeza Que uma sessão De terapia alternativa Custa aí Mil e pouco Que eu já vi Dois Cinco mil até E tem gente Que paga Existe tratamento Também psicológico Nas CAPs Gratuitos Existem psicólogos Que fazem atendimento Voluntário De forma gratuita Existem muitas opções Mas as pessoas Querem o imediatismo Elas querem algo rápido Algo fácil Algo que seja assim E a pessoa está curada Reflitam sobre isso Tem gente que fala Ah Bibi é contra Tudo que não tem evidência Eu não sou contra Tudo que não tem evidência Eu só sou contra As pessoas usarem O nome da ciência Para prometer uma cura E aí essa cura Gera um problema Muito maior Na outra pessoa E aí a sociedade Ainda vai ter que pagar Por isso Sabe por quê? Que é nesse seriado Documental aí Que vocês Vão ver Da indústria da cura Ou em vários casos Como eu citei Da menina com a abelha Na mão E com a injeção Da indústria farmacêutica Na outra Na maioria dos casos Eles dizem assim E essa mulher Das abelhas Falou Ah se a injeção Não funcionar Tu vai direto Para o hospital Ou em outros casos Ah gente Que leva as pessoas Para o hospital Se acontecer alguma coisa Então tu é Irresponsável A ponto De oferecer Um tratamento Para uma pessoa Sem evidência Sem um médico Na sala Sem um tratamento De paramédico De qualquer coisa Que se a pessoa Ela cair dura No chão Hoje Tu corre para o hospital Que incoerência é essa? Tu promete algo Para a pessoa Não ir num hospital E não se submeter Ao tratamento Lá hospitalar Mas ao mesmo tempo Quando as coisas Dão errado Tu leva essa pessoa Para um hospital E para um médico Ou quando a pessoa Ela interrompe O tratamento Sério Para ir procurar Fuleiragem Quando a fuleiragem Dá bem errado Bem errado Que ela está acabada Mesmo Ela volta Para o tratamento Científico Só que aí Esse tempo De fuleiragem Que tu perdeu É valioso É um tempo De ouro Quando alguém Tem uma doença Séria Ou um transtorno Psicológico Sério É um tempo Necessário É isso que eu quero Que vocês pensem O seriado Foi legal? Foi! Mostrou um outro lado? Mostrou? Ajudou as pessoas A abrirem os olhos? Talvez! Mas tem tanta Experiência anedótica Ali Tem tanto Diz que me diz Que as pessoas Acabam até Ficando confusas Elas nem sabem Ah, mas aqui Apareceu o cientista Que falou que não Mas aqui Apareceu outra pessoa Que se curou Quem é que eu acredito? Sabe? E aí aparece sempre O cientista Como chato Como Ai, deixa as pessoas Serem felizes Ai, por que te meter? Sabe? Mas aí quando morre Todo mundo tá reclamando Então, gente Olha, acho que eu me irritei Bastante nesse vídeo, né? Eu espero que vocês tenham gostado Vai sair então Um episódio Comentando Um episódio Não um vídeo Comentando O seriado Episódio 5 Da Ayahuasca Que eu acho que merece Um episódio específico Eu não sei Assim, olha Sinceramente Eu me pergunto O que leva As pessoas A gastarem Tanto dinheiro E acreditarem Em coisas Tão estapafúrdias Por um lado Eu até entendo Mas por outro Eu fico chocada Assim Como as pessoas Abandonam tratamentos Sérios E muita gente fala Ah, mas o médico Nem olha na minha cara O terapeuta Ali O Terapeuta alternativo Ele é super legal Me trata Super bem Mas aí uma opinião Minha Assim Minha mesmo De quem passou 5 anos Usando um colete Ortopédico 23 horas e 40 minutos Por dia Que eu passei Por um tratamento sério Por... Tem uma doença, né? Que não tem cura Eu não quero que o médico Seja meu amigo Honestamente Eu quero que o médico Faça o trabalho dele Tá? Eu não tô falando De médico Que nem olha pra pessoa Ou é mal educado Ou responde mal Eu tô falando Que eu não quero Sentar e tomar um chimarrão Com o médico Eu quero que o médico Faça o exame Ache o meu problema Me dê uma solução Pra esse meu problema E eu siga a solução dele E eu veja algum resultado E se não der resultado Naquela solução Ele vai me falar O que eu tenho que fazer Pra continuar o meu tratamento Eu não quero Ai, me abraça aqui Ai, manda Sticker no zap zap GIF Sei lá o que No whatsapp Eu não quero isso Não existe correlação Entre amizade E bom profissional O terapeuta alternativo Pode ter a melhor Das intenções No coração A melhor Os melhores sentimentos Mas ele não tem A formação Pra tratar Das pessoas Como um médico Um psicólogo Um psiquiatra Sabe? É isso que eu tô falando Mas isso é o que eu acho O meu médico ortopedista Não era lá Meu amigo Ou fazia piada Às vezes ele dava umas risadas Fazia uns comentários Que eu ficava até Ai, comentário besta Não tem que fazer nada Me... Vamos lá Quero saber os meus resultados Aqui Vou tirar o colete Não vou... Não criem essa falsa correlação Na cabeça de vocês Que amizade tem a ver Com ética Com bom profissional Com... Com curar vocês O inferno tá cheio De pessoas Com boas intenções Dizem, né? Eu também não sei Porque eu não acredito Mas tô usando Um ditado popular, né? O inferno está cheio De boas intenções É o que dizem E pra encerrar Se um dia vocês forem Num atendimento médico E o médico Tratar vocês mal Não suprir A responsabilidade dele E não fizer o papel dele Denuncie na ouvidoria Vai na ouvidoria Vai no Conselho Federal de Medicina Conselho Regional de Medicina E denuncia Porque só com denúncias As coisas mudam Não adianta tu falar assim Ah, ele me tratou mal Ah, ele não sorriu Ah, ele não fez o que tinha que fazer Ele nem olhou na minha cara Aí vocês pegam E não fazem nada Vão na ouvidoria e reclamam Reclama mesmo Quando tiver muita reclamação Ele vai sofrer a punição E é isso aí E também não façam correlação De que um médico Porque não mandou vocês fazerem 15 exames aleatórios Não se interessa com vocês Ah, mas ele nem me mandou Fazer um raio-x Ah, mas ele nem me mandou Tirar o sangue Às vezes não precisa Fazer exame desnecessário Na pessoa Tá, gente Já me estendi muito Super beijo pra vocês Comentem aí Reclamem Me xinguem Pessoal Adoro me xingar aí Nos comentários Mas a maioria das pessoas Na verdade Gostam muito dos meus vídeos Eu tenho uma taxa Aí de mais de 96% De likes Então eu fico muito feliz Agradeço a todos vocês Rumo aos 200 mil Aqui no canal Gente, muito obrigada De verdade E é isso Deixem o like Me sigam no Instagram Twitter Bibi Bailas Escutem o podcast Panoramas Até a próxima Tchau Tchau